Eu quero o que eu quero estar no estas lá de trás ali em um dia eu vou passar de rir em um dia em dia de todos os veículos e se tem que ser voz de ter um espaço. Em dia de dia, os preguiços de transporte ainda tão de regragem para ser revolteculada, mas eu esteu dinheiro de geolinha porque eu não tenho chance de ter um dinheiro de Eu não quero crer o vídeo, sem ter futuro a reanimazação de todos os que souberchão que vai ser muito convencional, estressado em um dia em dia do mês e da tarde, Segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, o leite materno é o melhor para todos os bebês, possui nutrientes e anticortes que previrem doenças. Esta mãe está feliz, consta de amamentar a sua filha que nasceu ontem, ao meio do dia. Eu estou bem satisfeita com a amamentação, ela está pegando bem, o pessoal que não consegue sobra leite é um envolvente aglácuo, para as mães que não estão conseguindo ou que não podem amamentar no momento, que é importante. No entanto, nem todas as mães podem amamentar seus filhos e dependem do banco de leite materno dos hospitais. O banco de leite do Hospital Femina tem 35 doadoras cadastradas que conseguem manter uma média mensal de 30 metros, mas a demanda é ainda maior. Ela pode entrar em contato conosco pelo telefone 2314-1353 e aí a gente já fornece as orientações. para fazer o cadastro de doadoras. Então, já recebe o primeiro kit para começar a coleta em casa, recebe as orientações de como fazer essa coleta. Todo o leite do Adunos Femina é para abastecer as crianças da UTI neonatal. Apesar do aumento de bancos de leite no país, existe um deficit aproximado de 40% para atender os recém-nascidos em unidades de terapia intensiva. O Ministério Público Gaúcho e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecuária da Câmara 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 da Câmara. O Ministério Público Gaúcho e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecuimento deslargaram na manhã de hoje a segunda etapa da operação Leite Compensado. Agora eles foram aos núcleos de Rondinha e Três de Maia. No primeiro município, em Rondinha, foi preso o produtor rural Adelar Foxinhos, onde foram distribuídos três camões e coletadas amostras do leite. O irmão dele, Antenor Fox, também foi preso. Eles são donos da empresa AR Transportadora desde 2004. A prisão ocorreu porque 11 laudos do Ministério da Agricultura apontaram que entre Severino e Maia, 113 mil litros de leite foram adulterados. O motorista da empresa, Odilei Fogalho, também foi detido pelos policiais. E na noite desta terça-feira, prenderam o vereador de Horizontina, Lauri Jape, do PDC. Através de escutas telefônicas, o Ministério Público constatou que o vereador planejava fugir porque já havia pedido o castamento da Câmara de Vereadores e licença do Partido Político. E disse em uma conversa que, se as coisas piorassem, ele atravessava a ponte para a Argentina. A Secretaria de Obras Públicas do Estado e a Metropan estão desenvolvendo um novo sistema de integração para o transporte público dos 32 municípios que fazem parte da região metropolitana. O objetivo, segundo o secretário Luiz Carlos Buzaco, é mapear toda a rede, centralizar e integrar informações e tarifas. O gestor público, hoje, que não tem controle quase que nenhum sobre o sistema todo, porque todo ele é informado pelo operador, ele tem, a partir da implantação da Metropan, em tempo real, o controle absoluto do sistema. Esse controle absoluto vai possibilitar que a gente tenha uma arrecadação mais eficiente e, com isso, nós vamos transferir essa tecnologia toda para o conforto do usuário. Ou seja, o usuário vai poder ter um transporte mais eficiente, mais barato e cumprindo os horários que são mais importantes. Sem faltar com respeito com o gestor, temos na bilhetagem vender as caixas pretas. E o que precisamos é trazer isso para a transparência, para o controle social e a gestão pública. Tenho a sua resposta. Só que o operador, tendo um sistema organizado, também restaurar benefício, na qualidade por vista proposta para a comunidade. A iniciativa conta com apoio técnico e político de prefeitos e representantes das cidades, que compõem a associação dos municípios da região metropolitana de Fortaleza e do conselho deliberativo da região. O cidadão tem que ter o direito de mudar de uma cidade para outra com uma passagem apenas. Tem que pagar duas ou três passagens. Muitas vezes as pessoas trabalham no município, estudam no outro e moram no outro. Portanto, as pessoas se movem na região metropolitana. A mobilidade é essencial e é preciso que haja aí segurança, economia, rapidez. Não, por isso, é isso que é o bilhete único. Em diante, as pessoas em tributos, três passagens, escondem-se em 43%. O percentual foi calculado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em média, o preço de um litro da gasolina é de 2,59 reais. Este posto, localizado na Avenida Borges de Medeiros, distribuiu 250 centavos, que cada motorista pode abastecer 20 litros em um total de 5 mil disponíveis. Dessa forma, ele pode ter a consciência, né? Quem paga o imposto está sabendo o quanto está pagando o imposto para poder cobrar do governo, né? Municipal, estadual, federal, retorno sobre esse imposto nos serviços públicos, né? Como saúde, educação, segurança, saúde que tenha um retorno sobre esse imposto, né? O projeto de avaliação sampaou, né? O projeto de avaliação, o tratamento, o problema de dividir o número de 15 mil de recortes de 15 milₗ. O programa foi arranjado, cumprida de 14 minutos na reportagem da Manhã, em 2012, 2003. A reportagem segurada em instante de formação, a biblioteca república concordou que é entre dois mil e cinco anos. A reportagem da TVR chamada Operação Tranquilidade e o Barulho do Lado de Dentro, que abordou ações da Brigada Militar para combater o abuso da poluição sonora no litoral gaúcho durante o verão, foi a vencedora na categoria tele-jornalismo do quadro décimo terceiro prêmio da Operação Golfinho, concedido à imprensa. O trabalho foi do repórter Lidiano Motini, com imagens de Rogério Tavari, assistência de Alessandri Cintia e edição de Márcia Andres e João Tauer. Um baita trem, principalmente pela cobertura que a TVR realizou neste ano de 2013 na Operação Golfinho. Também muito graças a você que agradeceu toda a equipe que participou com a gente, cinegrafista, auxiliar, motolista, todo mundo trabalhando em conjunto para a conquista desse prêmio desejado. Gostaríamos de agradecer a operação Golfinho e a obrigada muito pelo reconhecimento do nosso trabalho. 21 matérias foram escritas. O segundo lugar da categoria tele-jornalismo foi para a Liberante TV e o terceiro para a TV Bandeirantes. Também foram destacados trabalhos de jornalismo impresso e de foto-jornalismo. Então, o reconhecimento ao seu diretor da imprensa, do trabalho da Bandeirantes, de concurso daquilo que ele publicou-se no positivo negativo, mas tudo aquilo é um crescimento. O desafio é grande. Identificar e localizar todos os equipamentos de jornalismo impresso e do trabalho da Bandeirantes. O desafio é grande. Identificar e localizar todos os equipamentos de jornalismo impresso e do trabalho da Bandeirantes. criação dos processos de entrada dos veículos que hoje se encontram nos pátios dos depósitos espalhados pelo estádio. A força tarota pretende fazer um pentecuno para saber quais veículos podem ser devolvidos aos proprietários e os que precisam serem encaminhados além de longe. Eles não poderão ter uma resposta de depósito mais tempo, eles terão que ter a sua permanência de depósito, somente o tempo para instrução de inquérito policial e julgamento da ação no poder judicial. Seria 28 estítulos depois, os menores de estesas em algum momento para o próprio depósito e para o próprio estado. Esse veículo é o primeiro a ser periciado pela força de tarefa, ou que ele vai ter 35 mil espalhados por todo o estado. Também vou passar pelo mesmo processo. O destino deste costal 2, que se encontra há mais de 10 anos neste pátio em Osório, é enviado em sumo para a indústria siderúrbica. Essa força agora, ela tem um tempo determinado. A equipe que entrava no depósito, ela só sai quando o depósito for totalmente vistoriado. E nós temos aí cerca de 500 depósitos para o institucional e todo o estado do Instituto. E uma das propósito seria relógico ao depósito. Então, a equipe que entra no depósito, que ele primeiro é meio à 50 80 metros. Segunda porta um para a propósito para Oberlin Público. Ele está recar na sala e na salaono da parts. Ele troca do bem o perichamento ao depósito processo do está virando distrito. Obrigado.